O corpo do ex-governador Epitácio Cafeteira chegou a São Luís vindo de Brasília às 3h40 da tarde Com honras de chefe de Estado, o corpo foi recebido neste hangar privado, nas proximidades do aeroporto de São Luís O caixão foi conduzido no carro do Corpo de Bombeiros e percorreu avenidas da capital em cortejo até a Assembleia Legislativa do Maranhão O plenário abriu as portas para o velório O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, decretou luto oficial de três dias no parlamento estadual O ex-governador e senador pelo Maranhão Epitácio Cafeteira ocupou quase todos os cargos que um político pode desempenhar no Estado Durante a vida política, foi ainda prefeito de São Luís, além de deputado federal Natural de João Pessoa, capital da Paraíba, Epitácio Cafeteira Afonso Pereira tinha 93 anos E estava afastado da política desde 2015, quando encerrou o mandato de senador da República Ele morreu em casa, ao lado da família, na capital federal